Estudantes do Colégio Cívico-Militar Carmela Bortotti de Pato Branco se reuniram para comemorar a conquista da professora Tainanda Silva. A professora foi selecionada para o programa Ganhando o Mundo. Estou bastante empolgada, muito feliz com essa oportunidade. É uma realização pessoal, como professora de inglês é algo bastante gratificante a gente ser reconhecida pelo nosso trabalho. Conhecer uma realidade diferente, uma cultura diferente e poder aplicar também na nossa realidade escolar. Conhecer os contextos escolares de países que são referências e poder aplicar aqui, contribuir com a nossa comunidade escolar é algo que gera muita satisfação para a gente e felicidade com certeza. Nós virmos para as escolas ao invés de a gente simplesmente chamar os quatro professores lá no Núcleo Regional de Educação para entregar e falar que eles foram selecionados. Acho que ninguém melhor do que a própria comunidade escolar deles saber que os seus professores ganharam um prêmio desse. Ganharam não, conquistaram porque não foi ganho, foram conquistados através de méritos mesmo de todos os seus estudos. E viemos entregar para a comunidade, para que os alunos, os colegas saibam de todo o processo que foi feito para eles serem selecionados. E parabenizar esses professores, acho que nada melhor do que a própria casa para a gente trazer essa homenagem para eles. Os 96 aprovados são de diversas regiões do estado do Paraná e eles vão embarcar em setembro para Finlândia ou Canadá para uma formação continuada. O propósito desta edição é possibilitar que a partir da imersão no sistema educacional de outro país, professores e pedagogos da rede estadual possam compartilhar metodologias de ensino e aprendizagem. Ela foi selecionada por quatro fases, que ela passou por quatro fases dentro do grupo de estudos, que ela é cursista desde 2020, quando surgiu o grupo de estudos, formadores em ação, e que agora já é uma escola de formadores em ação. E ela foi selecionada para a Finlândia. Ela tem proficiência em inglês. Uma experiência, eu acho, gratificante para cada professor. Vários passaram pelo processo do estado todo e o nosso núcleo pegou um número bem considerável. Fomos quatro professores, dois formadores e dois cursistas que foram selecionados. Eu acho que a saída para o exterior, para países de primeiro mundo, traz a eles um conhecimento novo, uma troca de experiências bem gratificante, que poderão trazer para os nossos alunos. Foram selecionadas outras três professoras do núcleo regional de Pato Branco. Uma cursista de Honório Serpa, a Carla Danieli. Temos também as formadoras Neucica Sol, de São João, e a formadora Cristiane, de Mangueirinha. Qual o destino delas também? As outras três vão para o Canadá. As etapas são muito bem lembradas pela professora Tainan. A gente ficou sabendo sobre o programa no início do ano e aí passamos por quatro etapas em que eles verificaram o curso de formação que nós participamos. Desde o início da pandemia a gente tem participado desses cursos de formação de professores. Em seguida a gente teve que realizar um plano de aula, visando justamente essa ligação com o contexto que a gente vai conhecer lá na Finlândia e no Canadá, para aplicação aqui na nossa realidade. Após nós fizemos um vídeo e em seguida a prova de proficiência para saber qual país nós iríamos. No meu caso foi a Finlândia. Tainan explica que durante o período os educadores terão cursos de temas como gestão de sala de aula, metodologias ativas, além de momentos de vivência nas instituições de ensino do país de destino. É um aprendizado que só vai somar. Esperando esse dia chegar para a gente poder conhecer essa realidade, conhecer os contextos escolares, as práticas pedagógicas e muito empolgada também em trazer esses conhecimentos, essas experiências para a escola. Então a gente também pretende contribuir com o desenvolvimento do nosso contexto escolar, conhecendo as teorias e metodologias que a gente vai ter lá. Então com certeza, fora os conhecimentos de cultura, língua, sociedade, as expectativas são as melhores possíveis. Então com certeza, fora os conhecimentos de cultura, língua, sociedade, a gente vai ter lá.